E aí meus queridos tudo bem com vocês o dia seguinte eu fiquei esperando ontem até mais tarde para ver se sai o evento não saiu e quando saiu veio mesmo a look spin é a mesma que tava né 99 88 200 300 500 1000 2000 e esse negocinho aqui eu não vou gastar meus pontinhos nessa roleta que não vou esperar aí agora é quatro dias ou seja quase uma semana né privilégios que a gente tá parado no mesmo lugar de sempre eu não vou mexer eu vou esperar dar uma resetada aqui de novo para mim poder comprar se que dá mais XP né porque senão capaz que eu nem consigo ali pegar o vip 15 até que dá mas eu vou ter que gastar muito eu não tô afim não então eu vou esperar aqui na hora que liberar a compra eu compro mais uma né se eu não me engano em 90 que libera então falta uns 15 dias mas acho que vai acontecer nada de importante até lá não veio Luke Luke com isso aqui né para ganhar diamante eu já peguei o máximo que deu e também veio a do gatinho da fortuna esse gatinho eu acho que ele tá bugado mano ele sempre vem os mesmos valores ou eu queria ver o do cara lá se foi um pouco igual meu vamos ver e será que são os meus valores e o último dele foi 44 974 o meu meu a 44 é ele ele tem a mesma faixa de foi o que eu suspeitei esses prêmios aqui ó ele tem essa variação então vamos ver se é de 68 a 98 eu não sei quanto que dá né porque eu não tenho esse giro de 68 mas se foi igual da galera aqui que eu tô vendo aqui vem os valores parecidos então ele bem que já tem um valor pré-definido ali para gente ganhar e aí não importa que a gente faça e vai ver aquele valor era para ser aleatório né mas aparentemente não tá sendo não outra coisa que eu também tô achando estranha aqui ó é a roleta ali ó eu vou lá mostrar para vocês a roleta não a o como se fosse o campo minado né toda vez que eu pego esses iniciais é que os iniciais eles poder os iniciais eles não vem o prêmio no início mano aí tem gente fala se não mas é sorte você mas eu tô vendo geral reclamando que não vem tem muito mais gente que pega que tem que encher isso aqui tudo até pegar o prêmio aqui do que ao contrário entendeu então mais forte e a quem assistiu o vídeo passado que eu peguei segundo chernas eu tive que completar esse quadrado aqui ó as quase as seis primeiras vezes até chegar perto chernas e quando chegou perto do chernas eu consegui pegar é com dois três abrindo mas depois que passou ele que eu fui pegar esse quinta de anse eu tenho até ele equipado agora quando eu fui pegar esse quinta de anse aí novamente eu tive que fechar o bloco todinho para ele conseguir porque ela não veio a gente aí ó essa aqui ó eu consegui pegar esse quinta de anse falei falar em diante tá tendo ela tá tendo ela no grau aí eu já não entendi mais nada eu só de anos olha que doideira nem para vir outra coisa um bicho novo sei lá meu de anse é isso e vamos ver no prévio aí ó é só de anos mesmo bom então com certeza vai vir de anse não vai vir aquele baú né vocês lembra que antes de um baú eu acho que isso aqui começou no evento passado né que só vinha lugar aí não tinha como escolher aí eu acho que agora eles vai mudar se esse banheiro aqui vinha com um pokémon só elas comando já não tem vídeo or e o bannerzinho aqui só vai vir um aí não dá falar em diante mano eu não vi como que tá é o ultimate dela e depois que depois que eu fiz ela eu não cheguei a testar deixa eu tirar o meu time aqui colocar ela só para mim ver agora deu até uma curiosidade é rock e aqui ela eu tiro você tira você tira você vai ver vamos ver como é que é útil dela que eu não cheguei a ver não mas quem ó começa com escudo ali beleza beleza ela não bate não agora ela bateu não bateu não bateu não e eu acho que escolhi um leve muito alto para ela viu peraí eu vou ter que pegar o mais baixo nossa mas os bichos estão 120 que leva esse que eu fui aqui ó o último o último o último esse aqui eu acho que eu acho que não foi um dos úteis peraí eu sei lá para o início ao na ataqueio entendi foi nada que que dá né e 44 e com ela no centro agora vai passar em baixo eu acho que ela tá esse level também e ela automática pronto tirar a beleza e eu preciso acordar a ele vai ter que de novo como que eu testa isso que eu a primeira ela só dá um ataque de gelo mesmo a segunda e dá o ataque de gelo e geram escudo e agora o teammate o eita cara quem tem aqueles problemas lá de ver cores se vê o trem desse aqui dá lá e dá uma bugada não dá não eu não entendi foi nada para falar real eu vou diminuir a velocidade aí peraí não eu vou aumentar só para mim matar esses aqui é porque ela fez um monte de coisa ó isso aqui eu já entendi ela vai criar um escudo e ela absorve e agora eu vou diminuir e eu não tem mano a dar um cristalzinho de gelo na galera beleza e o ultimate do do Wesley aqui é bem simples e aí a beleza e atacar você e é mas o SP dela não tá fundo não a porque eles treinam agora que eu tô vendo lá ó cada vez que eles atacam ela ela perde a espelho aí agora dá para ver tá nesse ó beleza aparece um espelho espelho vários espelho portas espelhos espelho o negócio vermelho espelho espelho que doideira mano eu não sei se eu gostei tanto assim não já acelerar isso aqui eu acho que o outro é que eu acho que ela tem que matar de um por um né tá deixa eu cortar aqui já voltar para outro aqui ó eu peguei ela agora sem skin para testar vamos lá segunda skill que aquela que ela dá o gelinho a luz né é a mesma coisa só que é uma luz rosa porque ela é tipo esse diamante rosa então até aí tudo bem não vi grandes alterações não a primeira skill lá ó ela cria aquele cristalzinho mas aí vai vermelho no outro caso é tipo um azul que é de gelo que ela tá com a temática de gelo já ultimate aqui ó eu achei muito superior ao outro nem se compara se liga o tanto que esse é mais bonito olha lá ó ó invoca lá tipo uma tempestade de gelo aí pega o bichinho cria uma bolana diamante junto com ele ele fica meio que preso aí o tanto que é mais legal então nesse caso dela em específico eu prefiro a normal do que a com skin tá ligado apesar de que a com skin ela deva ficar melhor né a gente tinha um chernas também né para a gente fazer esse teste depois eu vou ver se ultimate do chernas fica melhor com a skin ou sem skin no caso daquela lá eu eu acho que sem a skin fica melhor o grau nem se fala né mano vou nem comentar mas também tem skin dele para gente testar aqui então vou ficar devendo mas aumenta hein ó defesa sdf criticar resistência é muito roubado quem tem skin desse aqui se dá bem nos parangolete é mas é isso meus queridos obrigado por assistir da lá e compartilham se inscrevam no canal comentem embaixo vocês achou achei meu fraco esses eventos não tem nem muito que mostrar por isso que eu não mostrei porque aqui ó é os mesmo tá não mudou nada roleta também aluxpin é a mesma do que teve também não mudou nada o flip só trocou aquele negócio do chernas mas até alguém chegar lá ó só donando lá lá no final mano com muita sorte você consegue pegar isso aqui ó mas é muita sorte mesmo eu mesmo já gastei um monte aqui não peguei nada então acho que eu nem vou chegar até aquilo lá não mas é isso aí fui